Olá, amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Ó, back and vocal ficou bom não, hein? Nessa semana tivemos aqui no canal vídeos bem interessantes, hein? Se você perdeu algum, faça maratona de vídeos, tem muita coisa boa acontecendo. Márcio Reage e a Kelly Clarkson cantando nesse mesmo evento, no Hall da Fama do Rock'n'Roll. Quem inscreveu foi a Casey Pires, quantos anos? 5 anos, inscrita veterana, acabou de ser batizada. Com mais de 5 anos, todos aqui são inscritos veteranos, parabéns. E pra você que tá chegando agora, aproveita e já se inscreve no canal, clica no sininho, porque aqui tem vídeo quase todo dia, às vezes tem mais de um vídeo por dia e você ainda corre o risco de eu ler o seu comentário aqui, porque aqui nesse canal quem se inscreve tem preferência nos comentários e nos pedidos. Tá esperando o quê? Ah! Vamos ver aqui também se o som tá zoado, que nem tava zoado o vídeo da Demi Lovato. Tá zoado também. Cara, essa bateria. Que bateria paia. Caramba, a Chica ia cantar uma etapa abaixo. Cara, pra onde que ela vai? É com a mesma banda, né? É a Foreigner, né? A mesma banda que tocou com a Demi Lovato. Aqui nós temos o Slash, aqui o baterista do Red Hot Chili Peppers. O mesmo som paia da outra vez. Tô achando muito agudo. Caramba, ela é muito boa. Ah, ela fez ao contrário. A segunda parte, ela desceu uma oitava. E agora? Parou, 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 parou. Ela trocou tudo de ordem, tocou as partes de ordem A hora que era para ser grave ela fez aguda A hora que era para ser aguda ela fez grave Aí fez essa linha melódica aqui E aí fecha também, ela fecha Faz esse acabamento bonito ali Um pouquinho de melisma, um leve vibrato A nota longa Tem um coral ali, ó Não sei se da outra vez tinha Não me lembro de ter aparecido assim Ó Eu quero ir para o coral Me bota no coral Se não for para fazer minhas palhaçadas Nem me chama Porque é para isso que eu pago a internet De novo Melismão, 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 melismático Jack Black Ó, back and vocal ficou bom não, hein Ficou muito alto Cara, que maneiro, que legal Que que é isso, Kelly Clarkson Ó, tá lá tranquilão Ó, tá lá tranquilão, mó bonzerão também Mó timbrão Opa Tá espremido Tá espremido Ele já fez isso melhor, né, gente Essa música também não é fácil não É uma música bem aguda Mas ele já fez isso melhor Claro, assim Vamos levar em consideração A idade, tudo mais Não tem a mesma flexibilidade, né A gente perde mobilidade Perde flexibilidade com o tempo O corpo da gente perde, né A gente perde flexibilidade do corpo Com a idade Perde também a flexibilidade da voz Do mesmo jeito Vambora É, tá bem espremido Mas tá bacana Agora, caramba A Kelly Clarkson é um absurdo Vai lá Olha isso Vai todas as notas Olha lá Tá vendo ela completando Como se fosse um solo de guitarra Olha isso Vem ele, ó Fazendo ali o papel de instrumento Pode ser um instrumento de sopa Um saxofone Ou uma guitarra Tá ali fazendo o papel de instrumento, ó Opa Espera, espera aí Não chegou na nota Cara, ela vai nas notas Do solo de guitarra Ela é demais, cara Volta aqui O vibrato dela é uma alavanca de guitarra Opa Opa É, mas O falsete, mas não encaixou Ele não conseguiu fazer a transposição Quer dizer A transição Para o falsete Aqui, ó É, não conseguiu Muito bom Cara, vai lá em cima Esse encaixe da voz de falsete Isso se estuda Inclusive tem no método MGC Exercícios para isso São exercícios Que a gente pode chamar assim De exercícios mais avançados Porque na verdade Eles não são exercícios de aula de canto Você não precisa do falsete Para aprender a cantar Exercícios de canto Vem primeiro Aí depois você fala Ah, eu quero aprender algo É, eu já sei cantar Já tenho a voz toda pronta Afinada Minha voz está fortinha já Já aguento fazer um show inteiro Eu quero aprender a fazer alguns acabamentos Como, por exemplo Um falsete Quero aprender a fazer alguns acabamentos Como o vibrato Então assim Depois Depois de fazer bastante exercício de canto No método MGC No método Márcio Guerra de Canto Tem essas coisinhas extras Nesses acabamentos Que você pode aprender também Conheça o método MGC O método Márcio Guerra de Canto O link está na descrição E lá eu vou ajudar a soltar a sua voz Olha Eu achei assim que em alguns momentos Não precisava de tantos agudos assim Né De nenhum dos dois Nem da Kelly Clarkson Nem do Low Grand E aqui cantando com a banda Foreigner Né Que antes da Mariah Carey Acho que Mariah Carey gravou essa música Sei lá 2007 2009 Por ali Primeira gravação da Mariah Carey É uma música bem mais antiga Lá dos anos 80 Como tantas outras músicas Os clássicos Né Várias músicas clássicas que a gente tem Que vieram dessa época Ou diante disso Mas agora é claro que eu quero saber A sua opinião sobre tudo Que a gente viu Tudo que a gente ouviu aqui Deixa aqui embaixo O seu comentário E também A sua sugestão Para os próximos vídeos Aproveita agora Já se inscreve no canal Clica no sininho Deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Eu sou Marcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui! Tchau! 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 Obrigado.